Annelise Amélia Bertolo completaria 17 anos nesta terça-feira. Ela foi morta a facadas pelo ex-namorado de apenas 15 anos. O menor admitiu ter matado a garota e confessou que não aceitava o fim do relacionamento. Ele, em seu depoimento na delegacia de polícia, na presença dos pais, na presença do conselho tutelar e na presença de seu advogado, ele afirmou para nós que não aceitava o fim do namoro. E note-se que o namoro durou apenas um mês. E por conta disso, ele planejou a morte da menina por 15 dias. O corpo de Annelise foi encontrado na zona rural de Ubiretama, no noroeste do estado. O adolescente foi apreendido na escola onde estuda após comentar sobre o crime com colegas. Ele não tinha antecedentes e foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Santo Ângelo. A polícia civil foi acompanhar a perícia e, enquanto isso, a brigada militar fazia buscas do suspeito, do principal suspeito, que é esse rapaz. E ele estava normalmente na escola, assistindo a aula, e me relatou que, após praticar o ato infracional ontem, o feminicídio, ele tranquilamente foi para casa, tomou banho, lavou as roupas, lavou a faca, dormiu rapidamente, acordou cedo, como faz diariamente, fez fogo no fogão, a lenha, tomou café e foi para a escola. O outro caso aconteceu em Colinas, município do Vale do Taquari. O corpo de Juliana Miranda, de 36 anos, foi encontrado uma semana após familiares comunicarem o desaparecimento dela. Então, ela foi morta dentro da casa dela, foi o primeiro dos primeiros golpes ali, enfim, ela apresentou uma luta corporal com o seu ex-companheiro Ricardo, e aí depois o Ricardo, então, ele pegou e transportou o corpo dela até as margens da RS-129 e dispensou num barranco. O corpo do ex-companheiro de Juliana foi localizado na segunda-feira com marcas de tiros às margens do rio Taquari. Segundo a polícia, Ricardo Rodrigues, de 34 anos, foi morto na noite de domingo. Ele é o principal suspeito do feminicídio da ex-companheira. Ouvir as testemunhas, enfim, a gente sempre pede, então, para as pessoas que souberem colaborarem com a polícia, a gente garante o anonimato, enfim, para que a gente possa identificar os autores desse fato, porque não é assim que as coisas se resolvem, a gente tem a justiça para isso. O Rio Grande do Sul encerrou o primeiro semestre de 2023 com uma queda de 32% no número de feminicídios, na comparação com o mesmo período do ano passado. Houve uma piora, no entanto, nos indicadores de violência contra a mulher com o aumento das tentativas de feminicídio, por exemplo. Ainda na segunda-feira, mais uma morte foi registrada no estado. Uma mulher não resistiu às facadas que partiram do ex-companheiro na cidade de Erechim, no norte do estado. Lorecy Tereza Esmanioto, de 42 anos, foi encontrada morta pela polícia dentro de casa. O autor do feminicídio confessou o crime. A faca usada pelo homem foi apreendida pela polícia.